A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou, e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora, na segunda rodada, os times terão um novo desafio. No Pituasul, o atual campeão baiano aproveita o calor da sua torcida e busca mais três pontos na tabela, enquanto o cavalo de aço visita para surpreender o tricolor. Nesta terça, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre Bahia e Imperatriz, na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! Legenda por Sônia Ruberti